Música Bom dia galera, canal clandestino Diretamente da terra da rainha Mais uma novelinha Olha o negócio é ficar piscando mesmo no para-brisa Mas está de boa Vou deixar do jeito que está Vai ficar a luzinha aí, é nóis 6 horas e 53 minutos Estamos aqui na cidade de Nottingham Temperatura 5 graus lá fora Olha, eu queria filmar mais uma das tantas aí que eu passo perto Mais uma usina aí Como eu já falei em vários vídeos aí Toda vez que eu passo perto desses troços aí A primeira coisa que vem na minha cabeça É The Simpsons É massa, massa, é top É topzera Passando por dentro aqui porque Vai passando bem do lado dela Bem do lado Quando eu fico olhando isso aí Na minha cabeça automaticamente vem aqueles caras que trabalham com aquelas roupas amarelas Com símbolo radioativo atrás Com máscara e tudo, né Pegando aqueles bagulhos verdes ali Meio esquisitos ali Tirando aqui aquelas peças verdes de um lado pro outro Aquele verde fluorescente, né É aceso Aí o cara deixa cair uma pecinha daquela no chão lá E sai todo mundo correndo É visão de filme Acho que eu tô assistindo muito filme Tem um aterro do lado aqui também Acho legal Tem muitos países na Europa Que não querem esse negócio de jeito nenhum A Itália é um deles Vai andando lá pela Itália Eles colocam as placas lá Na entrada da cidade Ou das regiões lá Região denuclearizada A gente vê um monte lá Esparramado lá, né Regiões denuclearizada Quer dizer que não tem nada nuclear ali, né Região denuclearizada Região de cidade denuclearizada Não sei o que Parque, não sei o que lado Denuclearizado Tem bastante Eles falam que não quer Que não quer Que cresce outro dedo Na mão deles, né Outro nariz Ou um olho no meio da testa, né Com a radiação, né Ah, mas esse negócio é muito perigoso Esse negócio aí é muito perigoso Tá doido Se estourar um trem desse aí Que perde casa aqui É pra morrer todo mundo Porque se estourar um que tem na França Ali do lado ali Estourar um que tem na França Do lado lá Fumaça radioativa, né Não vai pra lá, né A lá de Chernobyl Que lá na Na Rússia Lá do outro lado de lá A fumaça radioativa Chegou pra cá Imagina Estourar uma dessa aqui Que tem ali perto Fode com todo mundo E geralmente Os países que tem essas Essas usinas aí A corrente elétrica Ela é um pouquinho mais barata Porque a luz aqui A corrente aqui Eu pago bem mais barato Do que eu pagava lá na Itália Porque a Itália Ela compra Não sei se ela se compra Da França Ou da Suíça Ela compra de outro lugar Não produz E eles aqui já tem a produção própria Como o gás natural também Eu acho que o gás também O Reino Unido Eles compram Não sei se você está comprando Da Rússia Ou da Ucrânia Aqueles lados lá Porque a Itália também compra O gás de lá E fica mais caro O cidadão paga mais caro Principalmente no inverno Quando tem que aquecer a casa Então fica bem mais caro Mas eu acho interessante Essas estruturas Desse jeito Tu vê a plaquinha ali A453 Clifton Nottingham Nottingham Então Espera aí que eu vou mostrar Uma carreta qualificada Para vocês aqui agora Qualificadíssima Essa aqui é Super, super, super Power Espera aí que eu Tenho que apertar o pedal Aqui porque ela Ela está lá na frente Ainda por cima Está chovendo Volta aqui Miguel É uma carreta Qualification É que eu vou dar conta De pegar ela ali ainda Hoje só água Chuva, chuva, chuva E mais chuva Aí a bicha aí Vai acabar a luz ali Agora vai ficar escuro De novo Então cambada Olha o clandestino aí Vamos mostrar um carregamento Nessas condições aí também Vamos aproveitar aí A maratona aí De neve Opa Está escorregando Tudo branquinho Tudo branquinho Em dois, três Por que esse cara Não puxou pra frente Eles estão tudo ali Eu puxo ali Os caras fazem fila igual o Cudeza Tá escorregando Tá escorregando A CIDADE NO BRASIL 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 カウント A CIDADE NO BRASIL Carrega menos peso Mas é carreteiro Mini carreteiro Vamos falar assim Vou embora Eu tenho que sair por aqui E o migãozinho com a carretinha Com um daily A pista está meio molhada Aqui está escrito 30 milhas por hora Que vai ser 50 km por hora Mas aqui já tombou Várias, várias, várias carretas Aqui de volta em meio E aqui tombou alguém Que o cara não vê E ela fecha pra caramba Essa curva aqui Ela vai parar lá do outro lado Deita mesmo aqui Então a gente reduz mesmo 30 milhas por hora Como está escrito as placas 150 km por hora Ainda tem a Ela dobra pra um lado E dobra pro outro também Às vezes o cara sai De uma hora que vai entrar Na outra Não dá conta Dependendo do tipo de carga também Se tem uma mexidinha lá atrás Aí é a hora que ela vai mesmo Então nas curvas O cara tem que entrar Com velocidade baixa Com asfalto molhado Mais ainda É isso aí galera Era só pra Pra mostrar uma carreta qualificada Um mini carreteiro Não é todo dia que a gente vê uma dessa aí não Duas horas da madruga A gente já tá quase chegando aí na Descarrego E esse caminhão aqui Ele tá com problema Tá dando problema aí no treinador dele O diabo do mecânico lá não consegue achar de jeito nenhum problema Ele diz de arrumar Mecânico é Ele arruma Solta o caminhão Pode ir que tá bom E dá problema na bateria Vai lá Mexe de novo Pode ir E dá problema na bateria Olha lá Como é que ela tá lá Vou ligar a luz aqui Se vai dar pra ver Tá zero Vermelho Não tá carregando Pra não falar no resto dos instrumentos aí Que não sei o que foi que deu aí Deu pau no sistema dele aí ó Tá tudo parado De cá tá beleza Que é o Tacógrafo né Que tá trabalhando Beleza Mas de cá Ele me deu essa Essa parada aqui Pra medir o Pra medir aí a Que eu já nem lembro mais o nome desse Desse negócio aqui em português Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou ligar ele aqui Que essa Essa paradinha aí ó Tá medindo lá ó Tá 22.7 né E o normal é 27.28 Então não tá carregando nada Tá ligado ali no negócio de cigarro ali Aí ó 22.7 Então que é ali Chegando ali Que ali eu tenho que esperar um pouquinho né Mas chegando lá eu tenho que Tem que esperar um pouco né Porque ele É só um colega Acho que foi uns Meia hora Antes de mim né Ele já tá de idade já 65 anos Eu já tava até reclamando lá Com dor nas pernas Dor nas costas né Ele tá num Volvo Tá um Já a idade dele E aquele Volvo lá Ele tá meio secão pra caralho né Batei na cabine Como você vê Aí quando eu vi lá Tava reclamando lá De dor nas pernas Dor nas costas Dor pra todo lado Deu cãibra lá Com a perna dele lá E tava até mancando E ele sai uma meia horinha Antes de mim né Então com certeza Eu vou topar com ele ali Ou A carreta dele E vai tá lá Os caras vão tá descarregando Eu vou ter que esperar lá E com a Com a carga de bateria Dessa aí ó Agora tá escrito aí De novo aqui 22.7 22.8 Eu desligar o caminhão ali É É ferro né Quer dizer que eu vou ficar parado lá Não posso desligar ele né Tem que segurar O caminhão ligado lá Ontem Aconteceu Que eu tô sempre o mesmo Esse aqui Eu tô com V8 agora né Apesar que esse aqui é V8 também né Ele é 580 Igual Ele é idêntico com o outro Aquele azul Só que esse aqui ele é branco 164 também V8 580 Só que esse aqui tá Vou falar pra vocês Esse aqui tem que fazer uma junta E Tá dando muito problema Coisa que eu falo que A gente fala né Que é erro do patrão Que ele fica deixando né Às vezes fica passando um batonzinho Que não quer gastar mais Passa um batonzinho E manda tocar né Deu problema nisso aqui Passa um batom Igual puta né Passa um batom E pode ir de novo né Passa um batom E vai de novo né Chega uma hora E o caminhão Você não Não levanta ele mais né Aí quando começa também Você arruma uma coisinha aqui Quebra de lá Quebra de lá Arruma aqui Quebra de cá E vai ir né E é o que tá acontecendo Com essa aqui né Mexeu no alternador A bateria deu problema Trocou as baterias Deu problema Não sei o que Lá na onde E por aí vai indo E ontem Deu um pouco de luz aí Vou colocar pra estrada aí Pra vocês E ontem comigo Eu tava subindo Nele Tava na rodovia Igual essa aí Iluminada Quando é fé Eu vejo Que entra no escuro Não tô enxergando nada né Cadê a luz Aí eu encossei Ele no canto Lá pra ver O que que O que que deu né Se tinha dado algum Batia aqui na O negocinho dele Aqui pra dar Farol alto aí A luz alta Não dava nada né E baixinha mesmo Aí eu encossei Ele no acostamento Igual isso aí Fui lá ver Ele tava viajando Só com as luz Das barras de iluminação Que ele tem né Ele tem uma barra De iluminação embaixo E as luzinhas em cima Igual aquele outro Tava só naquilo ali Porque não tinha farol nenhum Quando eu encossei Que eu achei assim Ah vai ser Algum cur E eu não tinha olhado Aqui no No painel dele aqui Pra ver que O negócio é a bateria né Que as vezes aqui dá As vezes não dá né E eu não tinha um negocinho Aqui pra medir Ah Vai ser algum curto Alguma coisa né Ou As vezes acontece Por ser velho né Então As vezes dá esse tipo De probleminha assim né Desliguei Caí na besteira Desligar ele Quando eu fui ligar de novo Morto Não ligava mais Não ligava mais E nem acendi O pisca alerta Nem porra nenhuma Fiquei na beira da rodovia Lá com a Um caminhão Quebrado Sem nenhum tipo De luz Parado lá né Tive que esperar ali Uma horinha A sorte que ela tava Quase chegando na empresa Ali já Acho que tinha uns Cinquenta quilômetros ali Mais ou menos ali Eles foram lá Buscar lá né Ver um mecânico E outro rapaz Da com o caminhão Pra dar carga Nesse aqui Pra mim voltar pra trás Aí foi pra oficina De novo O mecânico Falou que arrumou Falou que trocou alternador Falou que mexeu Em outras coisas lá Que eu não entendi O que que era lá Eu não entendi nada De mecânico Me deu essa Essa paradinha aqui Pra medir aqui A carga dele Pra ver se tá carregando direito Na subida que eu fui Tava beleza Na descida Eu tô vendo aqui Tá só descendo De vinte e sete Pra vinte e seis De vinte e seis Pra vinte e cinco De vinte e cinco Pra vinte e quatro Agora tá vinte e dois Então quer dizer que Arrumou foi a nada Ou É como eu falei né Às vezes tá O cara mexe num lado E Fode do outro Esse daqui Como ele tá muito velho Daqui um dia Ele vai ter que sair de circulação O O O O O Boss lá Não quer gastar dinheiro mais Então ele fica só Passando o batomzinho Nele Que eu acho que até Nesse Final agora De dois mil e quinze Aí Pro dois mil e Dezesseis Eu não Pra Continuar rodando Esse caminhão Aqui Ele tem que Trocar os catalisadores Dele Pagam as taxas Mais caras Pra rodar Porque se não Pode rodar mais Aí ele acha que não Já falou que não vai Que não vai mexer com você mais não Muito dinheiro Pra um caminhão velho E ele é idêntico Idêntico com aquele outro Só não tem os armários aqui dentro Igual o outro tem Lá em cima tem os armários originais mesmo Esse aqui ele não tem o retarder Aqui no painel dele O outro lá ele tem Tem algumas besteirinhas de diferença Tipo esse reloginho ali no meio Esse aqui também que mostra o consumo Que ele tá gastando O outro lá não tem Esse aqui tem Vai lá doidão Que igual ali ó Assim tá mostrando o consumo dele Ele tá fazendo Eles marcam por galão E a medida do galão deles aqui Tem diferença pro Pra aquele dos Estados Unidos Que eu acho que Eu não quero falar uma besteira Depois eu vou fazer Depois que eu dar uma olhada No livro aí Mas eu acho que eu escutei uma vez aí Que o galão em inglês Ele é 3 litros E alguma coisinha né E o galão americano Ele é 5 litros Aí sim mostra O consumo dele né O que ele tá consumindo aí Agora de diesel Eu acho que é mais ou menos assim Eu não quero falar uma Uma mentira aí Pra vocês aí Que eu tenho quase certeza Que é É 3 e algum 3 e meio parece O galão em inglês né A unidade de medida deles aí E o galão americano Acho que ele é 5 litros Parece Eu acho Se alguém souber mais que eu aí Deixei aí no comentário E depois eu vou dar uma lida aí Também de novo aí Porque já Eles tem as medidas Tudo diferente aqui né Não fala quilombas Fala milhas Não fala metros Mas fala pés 20 Estranho que Nas bombas de gasolina Eles falam Litro né Lá se abastecam Se abastecam no litro Aparece litro lá Só que aí Quando você vai conversar Com eles aqui Eles falam em galão Gasta Tanto galão Por tanto quilombo Gasta Faz tanto Por galão 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 Mas quando você vai colocar lá Eles raciocinam por litro Então Ovo meio doido Ovo meio doido E é isso aí Cambada Estamos quase chegando aí já E aí galera Olha nós aí De novo No London by Night Estamos aqui Saindo aqui Da rodovia Aqui agora Estamos de V8 Hoje nós estamos aí No Brinquedão nosso Vamos abaixar o vidro Um pouquinho Para a galera Sentir o O ronco do motor Sexta-feira Sexta-feira de novo Sexta-feira aqui Para mim é sagrado Aqui tem jeito não Toda sexta-feira É o que tem que vir aqui Entrando aqui na É A1 né Essa avenida aqui Uma partezinha Bem residencial ainda Ainda Aqui é uma parte Residencial Rendo Opa Vamos parar Vamos parar Vamos parar Parou Porque aqui tem Tem câmera Semáforo aqui Tem um migão Do UPS Está na cola E atrás Vai ali Perto de onde Eu estou indo A galera da UPS Trabalhei muito tempo Na UPS Lá na Itália Também Que é uma companhia Enjoada Para caramba Pensando na companhia Enjoada Dessa UPS Americana Se eu não me engano Não se eu não me engano Tenho certeza Que é United Parcel System Lá eles reclamavam Até se a camisa Estava dentro da calça Certinha né Barba feita Sapatos limpinhos Olhavam sem tudo Estava olhando aquilo ali A galera Que era nos furgões Lá né Reclamava A gente vai entregar caixa Rapaz Não vai trabalhar Atrás de um De um caixa De banco Não Mas eles reclamavam Direto sobre isso aí Tinha que Entrar nos padrões E ir lá Senão a galera Senão você não podia Trabalhar Lá né Não durei muito tempo Lá não Lá não durei muito tempo Isso aqui é A406 North Circular, isso aqui é um inferno durante o dia, tem até um pouco de movimento por ser 2 horas da madrugada, vou conferir direitinho aqui, que horas são, ou melhor, mentira, meia noite e 23, falei 2 horas antes, mas errei, meia noite e 23, aqui durante o dia engarrafamento, você é dos 2 lados, a gente cai de lado, ninguém escapa, olha lá, os prédio lá, os iluminados lá atrás, e aqui tem um hotelzinho onde eu fiquei, esse primeiro dia eu tinha feito um vídeo falando dele, essa área aqui que é a área de Parking, que é legal que Parking, eu fui lá no dicionário lá, quer dizer, latindo né, o hotel é esse aí, aí ele aí, o bichão aí, fiquei 3 dias aí, quando eu cheguei na Inglaterra, esse azulzinho aí, vim de carro lá deitado pra cá, vim parar aí, e Parking é latindo, né, Parking, quer dizer latindo né, o cachorro faz né, é latindo, e ali do lado ali, onde tem aqueles prédio lá, tem uma ilhazinha né, que passa o rio do lado ali, tem uns canal ali, que aí virou uma ilha né, e chama Ilha dos Cachorros, I Love Dogs, que lá onde tá aqueles, acho que agora não vai dar pra ver, deixa quieto, e aqui nós estamos chegando já, não dá pra ver, deixa quieto, e aqui nós estamos chegando já, não dá pra ver, deixa quieto, e aqui nós estamos chegando já, o que a gente faz aqui, o depósito é bem aqui embaixo dessa ponte aqui ó, e o guarda ali tá sempre dormindo, aí embaixo aí ó, isso vai dar tempo pra ver uma carreta lá ó, olha aí ó, que a gente faz, a gente buzina, aí quando eu dobrar ali na porta ali, vai lá abrir o portão pra nós, pra acordar o cara né, galera, beijo no bumbum, mais um vídeo aí pra vocês, até a próxima e fui! omomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Obrigado.